Fala aí pessoal, beleza? Pessoal começando aqui mais um vídeo para o canal. Hoje galera eu vim trazer para vocês mais um mod aqui de GTA San Andreas, né? Com mod de GTA 5, tá galera? Vou mostrar hoje alguns carros para vocês, algumas motos e sinceramente eu vou falar sincero com vocês, na história eu tenho quatro anos ou mais de canal no YouTube, eu nunca achei até hoje na história, na moral galera, um mod mais top que esse mod aqui que eu tô mostrando hoje para vocês. Esse GTA pessoal tá simplesmente incrível, tá ligado? Eu tô falando isso na moral gente. Esse GTA tá muito bonito, gráfico muito bonito, não tá crashando, não tá saindo, o meu celular tá rodando no máximo, meu celular é um Redmi Note 8, tá? Então tá muito top esse GTA e como vocês puderam ver, esse GTA tá tão top que tá aqui até do jeito do GTA 5. Eu não sei se vai sair a voz aí para vocês, vocês, mas até o jeito pessoal de fazer os barulhos fazem igual do GTA 5 normal. Aqui não vai aparecer o som para vocês, porque o meu gravador talvez não vai gravar, tá? Mas tudo bem, clã. Esse GTA tá muito bonito e eu vou mostrar para vocês como esse GTA tá bonito e vou mostrar as configurações aqui ó, para vocês também. Olha o display, tudo no máximo, tudo bonitinho, como vocês puderam ver, todo o display, toda coisa tá igual do GTA 5, tá? Eu vou dar um play game aqui para vocês verem como é que esse GTA tá lindo. Vou botar start e vou vir aqui ó pessoal, BMX. Tá igual o GTA 5 mais ou menos, não esquece. O melhor mod de GTA 5 para GTA San Andrés na história do meu canal, nunca tinha encontrado, na moral galera, na história do canal, eu nunca tinha visto um mod mais bem feito que esse mod de GTA 5, tá, clã? Mas vamos sair aqui para vocês ver como é que tá modificado, vocês já puderam ver que a casa do CJ tá modificada. Vamos dar uma olhadinha aqui mais coisas aqui, que esse mod eu vou ter que fazer várias partes de alguns vídeos para mostrar esse GTA completo para vocês. Até porta na casa do CJ tem, para vocês terem uma ideia. Olha o mapa, igual o GTA 5. Bem modificado, bem bonito, tá ligado? Olha isso aqui, clã. Você tá doido, gente. Eu tô impressionado, na moral, eu tô impressionado com o modo que esse GTA tá bonito, galera. Muito bonito. Insano, galera. Eu vou ver que a pouco eu mostro para vocês e vão ficar impressionado comigo do que eu tô mostrando nesse GTA. Eu tô impressionado, na moral. É sério o que eu tô falando. Na história do meu canal, eu não tinha visto ainda um GTA mais bem modificado que esse GTA aqui do meu parceiro chamado Gameplays BR, galera. Tá? Tá bem top. Cara, Gameplay BR. GameBR, na moral. Vou mostrar aqui para vocês, vou mudar o personagem logo. Já vou estar mostrando alguns personagens aqui para vocês, ó. Olha esses personagens. Olha essas skins, clã. Olha essas skins. Olha isso aqui, gente. Pera aí, ó. Olha essa skin aqui, galera. Vou botar essa skin aqui, ó. Olha essa skin, galera. Olha os gráficos. Olha a vegetação do jogo, para vocês terem uma ideia. Olha a vegetação do game. Olha os carros que eu vou estar mostrando. Olha esse carro aqui, clã. Já vamos mostrar de pouco a pouco. Olha onde o mapa tá aqui do jogo. Tá? A única coisa, o único defeito que eu achei nesse GTA foi o mapa ali, ó. Aquele mapa que fica embaixo ali no analógico. Mas olha esse GTA, como é que tá lindo, galera. Lindo, lindo, lindo. Sem... Na moral, galera. Muito bonito. Olha o gráfico desse jogo, galera. Pelo amor de Deus, vocês vão ter que apelar isso aqui, clã. Tá muito lindo, galera. Muito bonito mesmo, clã. Muito bonito. Na moral, na história do canal, igual eu falei para vocês, não tinha visto ainda. Eu mexo com GTA, vocês sabem disso. O jogo que eu trago aqui no meu canal é GTA. Então, na história do meu canal no YouTube, eu nunca tinha visto um GTA Sandras bonito dessa forma, tá? Tá muito bonito mesmo, galera. Tá? Então, eu vou deixar os créditos aqui do canal. Tudo na descrição, para quem quiser baixar, para quem quiser possuir. Porque eu tô recomendando. E esse GTA tá um dos melhores da história. O melhor mod de GTA V, na minha opinião, hoje tá sendo esse aqui, galera. O melhor que tem, tá? Vocês não vão se arrepender de baixar esse GTA se o seu celular for bom. Olha esse carro, galera. Olha o jeito do jogo. Que carro é esse, clã? Você tá ficando, é doido. Olha o jeito dos gráficos do jogo. Tá muito bonito mesmo, galera. Tá muito top, tá? O gráfico, o asfalto, tá muito parecido com até o GTA V, pra vocês terem uma ideia. Tá? O jeito das batidas, tudo. E esse GTA tá pesando menos de... Nem um giga não tá pesando. Novecentos e poucos mega, tá ligado? Nem é um giga ainda, galera. Pra vocês terem ideia, o tanto que esse GTA tá bonito. E tanto que ele tá top, tá? Na moral, galera, vamos mostrar mais coisas. Porque tem muita coisa pra falar nesse vídeo. Vou tá fazendo outros vídeos falando sobre esse GTA. Eu vou tá focando muito nesse GTA agora. Porque esse GTA tá muito top, né? A gente tá passando alguns carros aqui pra vocês verem. E ele não crasha igual os outros GTA. Olha isso aí, ó. Olha essa Lamborghini. Lamborghini não, a limusine. Caraca, mano. Olha esse carrinho aqui, clã. Você tá doido, filho? Vamos olhar essa aqui. Vamos dar uma olhada nesse carro aqui. Acho que são os carros do GTA V, no caso. Vou tá pegando esse carro aqui, ó. Ave Maria doido! Você tá ficando é doido, clã. Na moral, galera. Eu não tenho nem palavra pra falar pra vocês. O cara caprichou nesse mod de um tanto. Que eu vou te contar, viu? Ele fez foi caprichar, meu brother. Ele caprichou nesse mod. Caprichou mesmo, clã. Fez foi caprichar. Vou mostrar mais coisas aqui, ó. Vou afastar um pouquinho aqui pra frente. Vamos puxar mais pra baixo aqui. Olha o tanto de coisa que tem, galera. Olha o tanto de carro modificado. Ó, vou mostrar mais coisas aqui pra vocês. Olha o tanque de guerra, meu filho. Olha o tanque de guerra. Olha esse tanque modificado. E fala pra mim se não tá top. Fala. Fala pra mim se não tá top agora. Vou puxar mais pra baixo aqui, ó. Vou mostrar mais coisas pra vocês aqui, ó. Carrinho da Hot Wheels. Vocês têm uma ideia também. O mod do carrinho da Hot Wheels, clã. Só quem entende sabe, né? Até o carrinho da Hot Wheels tem, galera. Ave Maria, vi. Só capotando, vi. Que top, galera. Lavoral, clã. Tá incrível, galera. Simplesmente isso, clã. Incrível, incrível, cara. O GTA tá muito bonito. Cara do céu. Tô impressionado, clã. Impressionado. Vou puxar aqui mais pra baixo. Ó. Mais coisa aí, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha esse carro aqui, galera. Olha esse carro. Olha como que tá top também. Olha isso aqui, galera. Tipo uma... Tu tá doido. Lamborghini nozinha. Lamborghini daquele modelo. Muito incrível. Muito da hora. Tá incrível, ó. Da hora também, viu, galera. E isso é do Android, viu, galera. Isso não é PC, não, meu filho. É Android. Tá mostrando mais coisa pra vocês aqui, ó. Mais carros. Vou mostrar muitos carros aqui pra vocês. Essa vanzinha aqui da hora. Muita coisa legal no game. Muita coisa da hora. Ó. Só a moto que não tá modificada. Mas tem algumas motos que eu acho que tá modificada, tá? Olha esse carro aí, galera, ó. Bike. A bike. Vou mostrar a bike aqui pra vocês, ó. A bike. Eu achei que tá top também. Só que eu não vou andar em todas porque tem muito conteúdo pra mostrar, né? Então, já que tem muito conteúdo, eu não vou tá mostrando tanta coisa, tá? E logo esse GTA não é tão modificado porque tem algumas partes que não é modificada. Tem algumas motos aí, ó. O GTA tá muito da hora mesmo, tá? Sem... Sem... Cara. Então, que reclamada esse GTA aqui, galera? Ó. Ave Maria. Muito da hora. Vou pegar mais coisa. Vou mostrar mais coisa pra vocês. Vamos ver o que dá pra mostrar aqui agora. Vou pegar mais coisa. Tá por aqui. Tá. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque tem muita coisa da hora pra mostrar. Então, eu vou mostrar que já tem várias partes, tá? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá muito da hora. Vou tá cortando esse vídeo em duas partes, galera. Pra mostrar esse GTA. Que tá muito bonito. Então, eu vou fazer vários vídeos. Nem duas partes. Vários vídeos falando sobre esse GTA V aqui, tá? GTA V de Android. Que é o GTA San Andreas com mod de GTA V, tá? Pra quem não entendeu, é isso, tá? E obrigado quem assistiu. Deixa o like. Se inscreve no canal. Então, é nóis. E eu fui. Até a próxima, galera. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.